Música Imagina se você, enquanto cliente, fosse convidado a participar de reuniões de diretoria do seu banco. Participando das discussões, tendo acesso a números, metas alcançadas e toda a vida financeira da sua instituição bancária. Esta é a ideia das Assembleias do Cicred, que promove anualmente este encontro com os cooperados, só que numa proporção bem maior. E o Cicred Livramento traz novamente aqui para o CTG Fronteira Aberta a sua Assembleia, atualizando seus cooperados sobre as conquistas de 2016 e as projeções para 2017. Estamos com o Yuri Pasquale, gerente da agência Cicred Livramento. Yuri, como é que funciona a Assembleia do Cicred? Muito boa noite a todos. Na verdade, a Assembleia é hoje dividida em núcleos, por isso dos dois dias. Aqui em Centro do Livramento nós temos nove núcleos e aproximadamente cada núcleo tem em torno de 800 associados. Então, se nós fizéssemos num dia só, não teria como nós colocarmos o máximo de associados possíveis. Então, por isso esses dois dias. Até seria interessante fazermos em mais dias, só que a gente sabe que todo mundo tem os seus compromissos e a gente tenta equacionar da melhor maneira possível nesses dois dias de evento. Como é que o associado recebe essa forma muito particular de vocês tratar, essa abertura, essa forma do banco se abrir e levar ao associado todos os seus números? Pois é, o Cicred por ser cooperativa já tem na essência ser transparente. Então, a nossa preocupação é, todo ano, trazer ao associado o resultado, os números que a agência teve, a cooperativa, mostrar para o associado como é que está indo o negócio dele, que ele está investindo, e ele é partícipe, ele é dono, ele é associado. Então, esse é o momento especial da cooperativa. Chegando aqui no CTG Fronteira Aberta, o presidente da Cicred, José Antônio Severo de Menezes. Presidente, como é que é essa forma muito particular do Cicred tratar o seu cooperado, através desse contato muito pessoal, via Assembleia? É, justamente esse é o grande diferencial de uma cooperativa de crédito para um banco comercial, né? Essa relação que se tem durante todo o ano. Em primeiro lugar, no primeiro semestre, nós fizemos uma formação dos associados. Depois, no segundo semestre, a prestação de contas daquele primeiro semestre. E agora, culminando no mês de março e até o mês de abril, as assembleias de prestação de contas, aí do exercício total. Esse é o grande diferencial, porque os bancos publicam seus balanços, mas não reúnem seus acionistas. No caso da cooperativa, ela tem por obrigação reunir os seus associados, né? Para trazer o resultado do exercício e para que os associados também votem na prestação de contas. Como é que foi 2016, um ano de economia muito estável? Como é que foi vencer os desafios da Cicred? As cooperativas de crédito do Cicred, elas ficaram na contramão de todo esse cenário, né? Nós aqui na região do Pampagaúcho, nos 11 municípios, tivemos um excelente resultado, conseguimos crescer muito, principalmente na captação da caderneta de poupança, e isso nos deu uma sustentabilidade nos recursos para o agronegócio. A nossa região, ela é alicerçada no agronegócio, e com isso, todas as metas, os objetivos, eles foram atingidos. Conseguimos aí atingir a nossa sobra, nosso resultado positivo, próximo aos 54 milhões de reais, que hoje, aqui no CTG e nos demais municípios onde estão acontecendo a Assembleia, os associados vão decidir quais os rumos a dar para esse resultado positivo. Então, foi muito importante, tivemos um bom desempenho, e só nos resta agradecer o associado por acreditar num sistema tão diferente, onde ele pode cuidar e administrar das suas economias. E, acima de tudo, acompanhar diretamente esse processo todo. Correto, ele tem voz e tem vez, né? Então, durante todo o ano, nós reunimos os associados para eles ajudarem no planejamento. Nós, nesse modelo novo de governança, onde nós temos os núcleos, também existem os coordenadores de núcleo que estão em contato com os associados, e podem nos trazer as sugestões, as críticas, e nos ajudar a construir o planejamento. A própria destinação do resultado desse ano, ela foi trabalhada com os coordenadores de núcleo. O Conselho estudou duas propostas, fizemos três encontros regionais com os nossos 140 coordenadores de núcleo, e eles optaram por uma proposta que vai ser apresentada hoje na Assembleia. Então, o processo é democrático e é participativo, dando transparência e cada vez mais solidez para o nosso empreendimento. Cumprimentos pelo trabalho, presidente, sucesso em 2017 para o Cicrede. Muito obrigado, obrigado pelo apoio também, você sempre nos acompanhando e divulgando o trabalho, que é o trabalho da comunidade, né? Porque o dinheiro que é gerado aqui no município, aqui ele permanece gerando renda, gerando emprego e gerando desenvolvimento. Muito obrigado. O Cicrede é uma parceria e nós também somos parceiros, e nos sentimos privilegiados em você nos permitir a gente levar essas boas notícias do Cicrede. Cumprimentos mais uma vez. Muito obrigado. E gente que coopera cresce, né? E no Cicrede é justamente isso, fazer junto para fazer a diferença. Obrigado, presidente. Presidente José Antônio Severo de Menezes, aqui na Assembleia do Cicrede Livramento. Conversamos agora com o Leandro Ginder de Lima, ele que é diretor executivo do Cicrede. Leandro, mais uma Assembleia, Santana do Livramento. Curiosi que você comentasse alguma coisa sobre os números conquistados pelo Cicrede aí, nessa temporada que passou. Esse Cicrede Pampa Gaúcho, em 2016, fechou com um ano muito bom, exemplo dos anos anteriores. Em ativos totais nós crescemos 20%, nos resultados, nas sobras também. Aqui em Livramento a gente teve uma elevação muito positiva dos números. Para a informação das pessoas que nos assistem, hoje o Cicrede Santana Livramento administra mais de 170 milhões de reais, só aqui nesse município. Então é um volume muito significativo de recursos. E nós estamos encerrando, encerramos, né, nesse ciclo de Assembleias, a entrega de mais um ano, assim, com resultados positivos, sobras a distribuir para os associados. Replicamos a nossa ideia, passadas essas 21 assembleias que nós realizaremos, e hoje aqui inicia-se aqui em Livramento, passadas essas 21 reuniões, nós pretendemos distribuir mais 12 milhões ao quadro social, sendo que desses 12 milhões, quase 4 milhões em conta corrente, e somados aos outros 11 milhões que foram já acreditados ao capital dos associados, isso representa mais de 20 milhões desenvolvidos diretamente à comunidade. A diferença do nosso resultado, para os 53 milhões que nós tivemos, ficou dentro da cooperativa, fica em patrimônio, fica em recursos a disponibilizar e a emprestar. 2017 que se projeta. 2017 é um ano que, ele inicia-se muito, uma promessa muito boa de recursos, o que nós estamos vendo em toda a região é um ano de safra cheia, é um ano, é uma safra, tanto no arroz quanto na soja, promete bons números, o que é um ano de atenção em relação aos preços, os preços dos produtos, mas, inclusive, nós estamos recebendo uma demanda bastante forte para recursos, para auxiliar o produtor na comercialização desse arroz, para evitar a venda, agora já nesse início da safra, da colheita, e o que reserva para nós a expectativa é do ano bom, uma selic menor do que encerrou o ano passado, hoje nós estamos com uma selic a 12,25, projeta-se chegar próximo a 10% no final do ano, isso afeta um pouco os resultados de uma instituição financeira, do Cicred não é diferente, mas ainda assim, com a cooperativa estruturada da maneira que ela está, nós pretendemos ter um melhor resultado do que 2016. A economia, a estabilidade da economia, afeta muito o trabalho de vocês, mas, ao mesmo tempo, estimula a buscar as metas e os desafios. Sem dúvida, a cooperativa, como eu falei, ela fechou com 53 milhões de resultados em 2016, nós imaginamos as nossas projeções a chegar em 60 milhões em 2017, nós também estamos entregando nesse processo assemblear, a nossa prampa gaúcho administra nessa fronteira oeste quase um bilhão e meio de recursos, e nós acreditamos que, mesmo com o cenário que remete à atenção, a gente acredita que, pelo nosso posicionamento no mercado, pelo associado, está cada vez mais acreditando, pelo nosso trabalho sério, a gente vai fechar um 2017 com bons números novamente. Obrigado, Leandro, sucesso aí no trabalho. Muito obrigado. Está aí, Leandro Gingler, ele que é diretor executivo do Cicred Pampa Gaúcho, prestigiando aqui a Assembleia em Santana do Livramento. A TV Cidade 10 presente em mais uma assembleia da cooperativa de crédito Cicred. Quem coopera, cresce. TV Cidade 10, uma TV sem fronteiras, valorizando o que é nosso. A TV Cidade 10 presente em mais uma assembleia da cooperativa de crédito Cicredito 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 Cicredito.